Oi, Adriele! Boa tarde, tudo bem, meu amor? A composição do meu remédio é 500mg de amor, 100mg de paixão, 300mg de carinho. Esse aqui foi o cachorro. Aqui é a minha paixão. Eu acho que eu me descobri como profissional aqui no hospital. Elas estão me ajudando muito que quando eu voltar para a escola eu vou estar lá firme forte. É um projeto que está na Constituição Federal, está na LDB, é um direito da criança ter a continuidade, a sua escolarização quando ela está em tratamento de saúde. O entendimento da Secretaria de Estado de Educação aqui em São Paulo é viabilizar às crianças e jovens a educação de qualidade. A todas. Eu chamo isso de responsabilidade social da educação pública aqui no Estado de São Paulo. As classes hospitalares se encaixam nessa proposta da Secretaria. Quer dizer, crianças, jovens e adultos que estejam com problemas de saúde e que estejam nos hospitais, viabilizar a essas crianças a possibilidade de, estando nos hospitais, terem acesso à educação para que depois ingressem de forma regular nos anos em que estão. O processo de classes hospitalares, ele se inicia na rede estadual na década de 30, quando na Santa Casa de Misericórdia foi criada a primeira classe. Historicamente, o professor para atuar nessa classe é um professor que tem um projeto e aí ele passa por uma entrevista dentro da diretoria de ensino e aí a aula é atribuída para ele. O que nós perseguimos dentro da Secretaria é justamente uma qualificação para este profissional. Nós contamos com 540 alunos que estão sendo atendidos em 60 classes hospitalares e essas 60 classes são instaladas em 30 hospitais no Estado de São Paulo inteiro. Nós atendemos geralmente crianças com doenças crônicas e doenças crônicas, elas não começam só quando a criança é hospitalizada. Começa muito antes e ela acaba faltando muito no ensino regular. Ela começa atendo lacunas de aprendizagem, fraturas de aprendizagem, como a gente diz, muito grandes. E aqui nós procuramos fazer esse trabalho que tem que ser bastante eficiente e rápido ao mesmo tempo, porque nós não sabemos quanto tempo esta criança fica hospitalizada. Agora procura o médico. O professor tem que ter um diferencial na questão da abordagem à diversidade. Então ele tem que ser um profissional que está apto e preparado para receber essa clientela que vem de séries diferentes, de níveis diferentes, sócio, econômico e mesmo escolar. Então ele tem que estar acolhendo essa diversidade. Assim que a criança entra no hospital, nós fazemos uma anamnese da vida escolar dessa criança. Assim que a série está, se frequenta a escola, se devido ao tratamento ela tem que se ausentar muito da classe regular dela. Aí a partir dessas informações, nós temos algumas sondagens direcionadas para diferentes faixas etárias, diferentes níveis escolares. São alunos da escola regular que vêm para cá para o tratamento, mas que a rotina aqui é completamente diferente, porque eu nunca sei quem está aqui. Eu sempre procuro trabalhar a leitura, a escrita, com as crianças, ver quais são as dificuldades que ele tem na matemática. Quantos que eu tenho agora? Dois com dois? Isso. É tudo assim muito delicado, né? Porque a gente tem que se pautar muito na vontade da criança. Encorajá-la também, né? Poxa, você está aqui, mas que tal se a gente lesse uma história? Muitas vezes começa assim com situações bem sutis, né? Vamos ler uma história, você gosta de história, você gosta de cruzadinha, você gosta de pintar, sabe? Assim, para ter essa questão da aproximação mesmo, né? De forma bem gostosa, prazerosa, tanto para os pacientes quanto para a família, que também está em uma situação bastante delicada, né? Eu estou no primeiro ensino fundamental, né? O primeiro ano. É que eu não estou indo para a escola desde quando eu descobri que eu estou doente. Só que eu pego as lições da escola e faço em casa. Elas ajudem muito, né? Para quando eu voltar a estudar, eu saber um pouco mais e não estar assim tão perdida nas lições, né? A gente tem o contato com a escola de origem, a gente faz um relatório dessa criança. A gente procura manter essa parceria para a criança perceber que ela só está distante da sala de aula, mas ela ainda faz parte. Ela continua fazendo parte daquela sala. A rede estadual é um sistema. Elas são professoras da rede estadual. Então elas precisam estar com a mesma formação dos outros que estão nas escolas. A gente se reúne todas as terças-feiras, né? O pessoal da manhã e da tarde. E vem a coordenadora da escola que a gente é vinculada. E a gente, se a gente tem projeto, a gente passa para ela, ela também acompanha a gente. A escola vai oferecer não só essa ligação do professor, mas vai também dar condições dele frequentar as horas dos HTPCs para discussões, as capacitações, a formação em serviço. É necessário que os profissionais que aqui atuam tenham recursos que vêm de especializações, como a psicopedagogia e a psicomotricidade. Agora aqui você vai identificar para mim qual que é o grande. O maior. Isso. Isso! Muito bem, Gabriel. A nossa formação é contínua. Recebemos do Estado, duas vezes por semana, o curso de formação continuada no Ler e Escrever e no EMAI. Ler e Escrever é um ensino da Língua Joral Escrito e o EMAI, Matemática nos Anos Iniciais. O pedagogo, na verdade, dentro do espaço hospitalar, ele passa a fazer parte de uma equipe multidisciplinar, onde existem médicos, enfermeiros, onde tem um trabalho de serviço social. Muito bem, estou gostando de ver, hein? De amor. 100 miligramas de paixão. Isso, quanto dá? Dois. Eu observo o trabalho dessas professoras com carinho enorme. A gente conversa muito sobre o quadro dos pacientes, sobre como é que eles estão, a importância desse trabalho. Às vezes respeitar também esse paciente, que às vezes ele não está com vontade de fazer uma atividade nenhuma. Não é porque ele não tem interesse, mas naquele momento ele não está aberto. A criança, quando está em tratamento no hospital que frequenta a classe, ela ganha um ânimo. Ela tem um ganho de autoestima muito elevado. Então, automaticamente, isso reverte para o tratamento médico. Então, o momento que está com a professora é o momento que eles até esquecem que eles estão no hospital. Por mim, eu ficaria o dia inteiro aqui. Esquece um pouquinho da dor, esquece de tudo. Fica só distraída aqui, brincando, lendo. Com a sala, a gente se distrai. Não é só aquela rotina de médico, ele entra, sai enfermeira. Tem que ter, porque senão eles não acham que entram em depressão. Ela tem que fazer as duas coisas, né? Ela tem que ter o cuidado dela da parte médica e tem que estudar, né? Não dá para tirar da escola. Ela tem sonhos, né? Ela fala que quer ser médica, outra hora ela fala que quer ser polícia, outra hora ela quer ser advogada. Desde pequena, eu sempre quis ser pessoa de criança. Eu amo criança. Quando você saiu da UTI, você ficou três meses na UTI. O que você pediu a primeira coisa quando você saiu da UTI? Caderno. Aqui que ela fez as primeiras letrinhas dela, os primeiros desenhos. Ela aprendeu aqui com as professoras daqui. Só tenho a agradecer por ela, por o que ela faz. Pois ela é tipo um anjo na nossa vida. Eu vejo a importância que o professor tem, né? Porque eles vêm atrás da gente. Então, assim, você tem uma importância para a criança. Porque eu não tenho todo dia, né? 20, 30 alunos, as mesmas carinhas. Eu tenho 5, 6, 10, 15 diferentes todo dia. Então, assim, eu me realizei, eu me descobri profissionalmente aqui no Darcy Valles. Lição de Amizade. Lição de Amizade. O que será que tem esse título, lição de amizade? Eu acho que é uma grande ajuda. É tipo elas serem uma professora, assim, mãe da gente, né? Eu gosto muito dela. Porque eu só tenho a agradecer por ela estar sempre presente quando eu preciso. E aí? Ai, eu amo de paixão. Já era para eu estar aposentada. Eu estou aqui, ó. Eu não consigo viver fora daqui. Desculpa. As pessoas falam, nossa, ser professora no hospital, lidar com doente, credo. Mas não é doente. Ela é um ser humano, ela é uma criança, ela tem direito. Então, ela tem que aproveitar o direito dela. Para quando ela voltar para a escola, ela não ser vista como, nossa, não sabe nada. E aqui não. Esse aqui é um exemplo. Ela não sabia ler, ela não sabia escrever, eu já sabe ler, sabe escrever. Não que o mérito seja meu. Não, o mérito é dela, que ela que é esforçada. Meu amor, vou ficar com saudade já, viu?